Há quase 18 anos o paulista surpreendia o Brasil ao conquistar a Copa do Brasil de 2005. Você lembra quem fez parte daquele grupo vencedor? Será que algum daqueles jogadores segue atuando na temporada de 2023? Como é que vem sendo a vida do torcedor do paulista depois daquele título de 2005? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do JP Comenta. Hoje para falar do paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2005. Como é que foi montado aquele elenco? Quem fazia parte daquele grupo que era comandado pelo Wagner Mancini? Antes de começar o vídeo de fato, vou pedir para você se inscrever aqui no canal para você deixar o joinha aqui embaixo e também compartilhar o vídeo porque isso ajuda demais no meu trabalho. Mas vamos lá para o conteúdo. No dia 22 de julho de 2005, o paulista entrava para a história do futebol brasileiro e virou-se sagrar campeão da Copa do Brasil. A equipe, comandada pelo Wagner Mancini, que na época tinha apenas 38 anos e vivia sua segunda temporada como treinador de futebol, segunda temporada inclusive pela equipe do paulista, se sagrou campeão ao passar pela primeira fase da equipe do Juventude e depois na segunda fase teve o Botafogo, superou também o Inter, o Figueirense, na semifinal superou a equipe do Cruzeiro e na final foi campeão sobre a equipe do Fluminense. O troféu da Copa do Brasil foi colocado na galeria da equipe paulista que já tinha um título da Série C conquistado em 2001 e também um título da Copa Paulista conquistado em 99. O grupo era formato basicamente por jogadores jovens ainda, não tinha nenhuma super estrela. Depois esses jogadores realmente ganharam algum espaço, alguns deles ganharam algum espaço dentro do cenário nacional, mas predominantemente era um grupo formado por jogadores jovens, jogadores que tinham algum contato já com o paulista em temporadas anteriores. É claro que tem alguns jogadores um pouco mais experientes, mas esse momento é justamente de lembrar como era esse grupo, como eram formadas as principais peças do paulista. A meta do paulista de Jundiaí era defendida pelo goleiro Rafael Bracali, que hoje tem 41 anos e segue ativo no futebol português, defendendo a equipe do Boa Vista. Ele depois do paulista foi para o futebol português, depois teve uma rápida passagem no futebol grego e voltou para o futebol português desde a temporada 2018-2019, atua pela equipe do Boa Vista. Outros destaques dessa equipe do paulista, um deles o Lucas, que atuava na lateral direita, ele aposentou em 2016 e virou auxiliar técnico. Agora ele é auxiliar técnico do Ferroviário do Ceará, ele também já teve essa função na equipe do Sertãozinho. Ele que, na época do título, ele chegou em 2003 à equipe do paulista, permaneceu lá em 2003, 2004, foi campeão em 2005. Depois do título, ele passou por outras equipes, como Remo, Chapecoense, chegou a voltar a atuar pelo paulista na temporada 2009-2010 e encerrou a carreira no Sertãozinho em 2016. Outro jogador, outro defensor dessa lista, Hever, ele mesmo, jogador que fez história na equipe do Atlético Mineiro, um defensor que realmente, na época, era muito jovem, ele chegou ao paulista em 2003 e ficou por lá até 2008. Ele chegou no sub-20 da equipe do paulista. Outro jogador que também, muito rodado no futebol nacional, Amaral. Ele que chegou ao paulista em 2002, ficou lá nas temporadas 2003-2004, se sagrou campeão em 2005 pelo paulista. Na época do título, ele tinha 21 anos. Depois ele rodou bastante, passou pelo Vasco, passou pelo Grêmio, pela equipe do América Mineiro também, encerrou a carreira em 2016 no passo fundo. Agora, esse jogador aí que eu vou falar da próxima da lista, fez muita história e ainda segue ativo. Márcio Mossoró. Ele tinha 21 anos na época do título. Em 2002, ele chegou ao paulista e aí passou as temporadas seguintes até 2005 na equipe do paulista. Foi campeão. Logo após, ele foi para o Inter, sagrou campeão da Libertadores pelo Inter. E aí teve uma longa passagem pelo futebol turco, pelo futebol português. Hoje, ele atua pelo Potiguar. Um meio campista atuando pela equipe do Potiguar. Tem 39 anos. Outro jogador dessa lista aí também, outro defensor, é o Julinho. Lateral esquerdo, que na época tinha 26 anos. Antes do paulista, ele tinha passagem pelo Corinthians, pela equipe do esporte. Ele retornou ao paulista. Se sagrou campeão em 2005. Depois do título, ele foi para o Remo. Teve um retorno ao paulista em 2009 e 2010 também. Teve o fim da carreira em 2011 no Goianésia. Fábio Vidal, 27 anos na época do título. Ele foi revelado pelo paulista, mas antes ele rodou por outras equipes, no caso. Ele foi revelado pelo paulista, passou por outras equipes, retornou ao paulista em 2005, se sagrou campeão. Outro dessa lista é o Léo Aro. 21 anos, revelado pela equipe do Guarani. Chegou ao paulista no ano do título, em 2005. Além de ser campeão pelo paulista da Copa do Brasil, ele também foi campeão da Libertadores com o Internacional, no mesmo período ali do Márcio Mossoró. Só que o Léo Aro, ele ficou para o Mundial e se sagrou campeão ou internacional do Mundial de Clubes. Ele encerrou a carreira dele no Taubaté em 2017. Antes disso, ele voltou a jogar pelo paulista em 2009 e voltou também a jogar onde o clube, no Guarani, onde ele foi revelado. Seguindo nessa lista de jogadores que marcaram a história no paulista, André Leonel, que tinha 27 anos na época, ele chegou na temporada de 2004 à equipe do paulista. Após o título, ele teve passagens pelo Fortaleza, pelo Palmas e também pelo Guarani de Sobral. Finale. 31 anos. Esse daí fez muita história antes de jogar pela equipe do paulista. Aos 31 anos, ele sagrou campeão em 2005 pelo paulista, justamente, hoje ele é auxiliar técnico do Rio Branco do Paraná. Teve ali um crédito de ser o mais experiente na época do título. Ele era realmente o jogador com idade um pouco mais acima da média dentro desses atletas que fizeram parte do grupo. Outro que fez parte do grupo e não fez apenas história pelo paulista em relação à Copa do Brasil foi o Fábio Gomes. Volante, 24 anos na época do título. Depois, ele ainda se sagrou campeão da Copa do Brasil também com o esporte em 2008. teve aposentadoria no Rio Branco em 2018. E para finalizar, de fato, essa lista de destaques de jogadores que passaram em 2005 pelo paulista e foram responsáveis pelo título, Christian, volante, tinha 22 anos na época. Ele passou pelo Flamengo, pelo Corinthians após o título. O último clube dele foi o Atibaia em 2021. Bom, com essa lista dá para recordar um pouquinho aí de como foi esse grupo. Qual era esse grupo responsável pelo título histórico do paulista na Copa do Brasil de 2005. Paulista que depois desse título chegou, obviamente, a jogar Libertadores. Teve algumas outras conquistas, mas ficou marcado muito o título, de fato. Até porque pouco tempo depois, em 2007, Paulista fez um acordo com um grupo de empresários. Um acordo que não deu tão certo assim. E aí o paulista despencou no cenário nacional e até no próprio cenário estadual. Um paulista que caiu da Série B para a Série C. Consequentemente, também foi da Série C para a Série D. Já em 2010, imagina, em 2005, campeão da Copa do Brasil. Em 2010, praticamente, eliminado da Série D. Não teve um calendário em 2011. Rebaixado também no Campeonato Paulista. Paulista teve outros dois títulos que a equipe do Paulista teve da Copa Paulista, né? Após a Copa do Brasil. Mas muito pouco para aquela equipe que era tão promissora, daquele time que era tão promissor. E hoje não vive um bom momento. E vender uma das medalhas conquistadas na Copa do Brasil de 2005, Na verdade, não foi uma venda em si. Rifou, né? Fez uma numeração de 1 a 100. E rifou ali cada numeração a 10 reais para tentar reunir um pouco de dinheiro. Para tentar pagar as dívidas acumuladas nesse período. Dívidas trabalhistas, dívidas contratuais também. É um período, realmente, foi um período. Vive um período muito sombrio a equipe do Paulista. Depois daquela conquista histórica da Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou. Novamente, pedindo para você se inscrever no canal. Para você deixar o joinha também. Porque isso ajuda demais no meu trabalho. E, obviamente, compartilhar o vídeo se você gostou. Vou ficando por aqui. Até a próxima.